Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o nosso método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia de preparar mais um salgado com uma modelagem criativa. Olha ele aí, ó. Hoje vamos usar, pessoal, o lombo canadense e o queijo, tá? E vamos fazer uma modelagem bem bacana. Espero que vocês gostem. Então, hoje no canal Chefe Mancuso, salgado com modelagem criativa. Vamos para a cozinha, vamos lá! Para a nossa receita, vamos utilizar a fermentação mista, onde o fermento biológico seco é o fermento principal e o fermento natural é o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Se você quiser fazer somente com o fermento natural, tira o fermento biológico seco da receita e faz todo o processo da fermentação longa. Tudo bem? Se você quiser trabalhar somente com o fermento seco, se você não tem ainda o seu fermento natural, é só tirar o fermento natural da receita e fazer o processo como vamos fazer agora. Não precisa aumentar a quantidade de fermento seco, porque você não está utilizando o fermento natural. Tudo bem? Nós aqui vamos fazer a fermentação mista. E vamos para os ingredientes da nossa massa. Tenho aqui 300 gramas de farinha de trigo branca, essa farinha é a farinha tipo 1. Tenho aqui 3 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar, 1 unidade de ovo, 100 gramas de fermento natural já ativo, 140 ml de leite, 30 gramas de manteiga e 7 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido. O leite é variável. Depois que não tiver mais nada seco aqui na nossa receita, vamos colocar a manteiga. Misturamos bem, vamos para a sova. Trabalhamos 3 minutinhos essa massa, incluímos o sal e sovamos mais 3 minutinhos, até a gente atingir a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Olha lá, que legal! Não temos mais nada seco na nossa receita. Agora, então, nós vamos colocar a nossa manteiga, tá? E agora nós temos que acreditar no processo. Fazendo essa mistura aqui, ó, vai parecer que não vai dar certo, que a gente precisa jogar farinha, mas não, pessoal, é só misturar bem que já já a manteiga vai fazer parte da nossa massa, tá bom? Vamos lá! E a manteiga faz parte da nossa massa, pessoal. Olha lá, ó! Agora, então, o que a gente vai fazer? Nós vamos iniciar a sova do nosso pão. Por que a gente sova o pão? A gente precisa desenvolver uma elasticidade nessa massa para segurar a fermentação do nosso pão, tá bom? Olha como que a massa rasga fácil agora, tá vendo? Então, nós vamos sovar 3 minutinhos, aí nós vamos incluir o sal e sovar mais 3 minutinhos. Aí a gente faz o teste novamente dessa elasticidade. Vamos lá! Sova de 3 minutos agora. Agora, após 3 minutos, já temos uma elasticidade mínima na massa, ó. Agora, então, a gente abre ela e coloca o sal, ó. Sem medo de ser feliz, tá, pessoal? E agora, continuamos a sova por mais 3 minutos em média. Vamos lá! E vamos conferir agora o nosso ponto de véu, pessoal. Após 3 minutos a mais de sova, tiramos um pedaço da nossa massa e fazemos o mesmo teste que fizemos no início, ó. Tentamos abrir a nossa massa. Olha como que ela é elástica agora, ó. A gente força embaixo e ela não rasga tão fácil. Tá vendo? Essa aqui, pessoal, é a resposta de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá bom? Então, agora, o que a gente faz? Agora, nós vamos ter que deixar essa massa descansar. Por quê? Porque a gente ativou a elasticidade dela agora. Se eu tentar modelar o meu pão, eu não vou conseguir, tá bom? Então, a gente forma aqui uma bola de novo, segurando a fermentação da nossa massa. Dá um beijinho na massa e deixa ela descansar por 20 minutos. Vamos lá! E após o descanso de 20 minutos, vamos dividir a nossa massa. Vamos cortar em 8 partes iguais, tá, pessoal? Em média, 75 gramas cada pedaço. Vamos lá! Massa dividida, agora vamos para a pré-modelagem. Vamos bolear todas essas massas, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Massas boleadas, agora vamos deixar descansar por 15 minutos. Por que a gente precisa deixar descansar de novo? Porque a gente ativou a elasticidade da massa. Se eu tentar modelar agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então, 15 minutos e a gente continua a nossa receita. Vamos lá! Enquanto a nossa massa descansa, vamos falar sobre o recheio. Vamos trabalhar, pessoal, com ketchup de boa qualidade. Vamos trabalhar com o lombo canadense, cortado assim já em fatias, tá? Bem fininha. Vamos trabalhar com a mussarela. Pegamos a fatia da mussarela e cortamos ao meio. Cada pedaço desse aqui vai no nosso pão, tá? E vamos finalizar com a cebolinha picadinha, tá bom? Esse será o nosso recheio. E após 15 minutos, vamos para a modelagem final. Cada pedaço de massa, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos abrir ela redonda, tá? Depois que abrir redonda, nós vamos fechar ao meio. Então, ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tá bom? Aí, nós vamos fazer um corte aqui e um corte aqui. Tá? Deixando essa parte inteira, ó. Nós não vamos cortar até lá em cima. Deixar um espaço aqui. Depois, nós vamos abrir essa massa de novo. E aí, vai ficar um espaço aqui e um espaço aqui, ó. Nós vamos colocar o recheio aqui. E nós vamos pegar essa tira de massa que ficou aqui desse lado. Passar pra esse lado. E essa tira aqui, nós vamos passar pra cá. E aí, nós vamos dar o efeito na modelagem do nosso pão. Tá bom? Então, vamos lá. Essa será a nossa modelagem hoje. Vamos aproveitar essa farinha e abrir as nossas massas redondas, tá bom? Nós vamos abrir todas as massas. E depois, nós vamos pra modelagem. Vamos lá. Pra abrir redondo, sempre no X, tá? Fazemos pra cá e depois pra cá, ó. Assim, a gente mantém redondo. Muito bem. Temos a nossa massa aqui, pessoal. Com 15 centímetros de diâmetro, tá bom? Esse será o nosso padrão. Então, agora nós vamos abrir as outras massas com esse tamanho também. Vamos lá. Temos as nossas massas abertas. Agora, vamos pra modelagem final. Pegamos aqui a primeira massa que nós abrimos e vamos fazer a modelagem. Fechamos aqui ao meio. Com uma faca, nós cortamos aqui. E cortamos aqui, ó. Tá? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Agora, a gente abre. Nós vamos fazer a modelagem do nosso pão. Vamos pincelar aqui, ó. Gema de ovos com leite. Tá? Só aqui em volta, tá bom? A gente vem com o ketchup. Colocamos o nosso longo. Colocamos o queijo. E agora, nós vamos fechar o nosso pão, ó. Pego aqui, venho até aqui. Pego aqui e venho até aqui, ó. Essas pontinhas a gente joga pra baixo. E a gente finaliza, sim, a modelagem do nosso pão. Nós vamos fazer esse mesmo processo aqui com todas as outras massas. Vamos lá. Muito bem, temos os nossos pães modelados, pessoal. Colocamos seis aqui nessa assadeira e dois aqui, tá? As duas assadeiras estão com a manta de teflon. Se você não tiver essa manta de teflon, pode untar a assadeira da forma tradicional, tá bom? E agora nós vamos pra fermentação final. Vamos deixar, pessoal, em média, 20 a 30 minutos somente, tá? A gente não quer o nosso salgado muito maçudo. Então, é uma fermentação leve. 30 minutos e a gente vai levar pro forno. Então, vamos lá. Fermentação final agora. E temos a fermentação final do nosso pão, pessoal. Somente 30 minutos, tá? Agora, então, nós vamos passar gema de ovos com leite em todo o pão. Depois, vamos finalizar com a cebolinha verde. Vamos lá. Vamos aproveitar e colocar também um pouquinho de gergelim aqui nas bordas, tá? Vamos agora para o método de cocção. Vamos levar os nossos preparos para o forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a 200 graus por 20 minutos. Vamos colocar os preparos lá dentro e marcar 8 minutos. Depois, nós vamos baixar para 180 graus e deixar por mais 8 minutos em média. Sempre acompanhando a cor do nosso preparo. Se você estiver trabalhando com o forno turbo, pode colocar 170 graus no início e 150 graus no final. No forno de lastro, 210 graus de 20 a 25 minutos. Vamos lá, então. Forno doméstico. E temos a cocção do nosso pão. Olha lá, pessoal. Que legal, hein? Olha que delicadeza para servir para a sua família, para os seus amigos e também para os seus clientes. Olha, o queijo começou a gratinar, ficou bem douradinho. Muito legal, né? Então, agora a gente vai retirar daqui e deixar esfriar em um outro local. Por que a gente tem que tirar da assadeira? Se não, gera umidade embaixo do pão. E não fica legal, tá bom? Então, nós vamos deixar esfriar e já, já a gente vai para o resultado final. Vamos lá! Finalizamos o nosso preparo aqui na nossa cozinha, pessoal. Hoje fizemos um salgado com uma modelagem especial. Olha lá, ó. Vamos experimentar aqui. Vamos lá! Vamos lá! Muito saboroso o nosso pão. Bem leve, bem harmonizado. A quantidade de lomo canadense e queijo ficou muito legal. E o mais legal ainda é a modelagem. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um beijo e outro. Tchau! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!